Olá pessoal, eu sou arquiteta em campo e estou aqui em mais um episódio da websérie Morar Bem e hoje iremos mergulhar no verde. Vou te ensinar como incorporar plantas para trazer mais vida e bem-estar ao seu lar. Vamos lá? A primeira dica é, opte por plantas resistentes. Principalmente se você é um iniciante nesse mundo de paisagismo doméstico. Algumas plantas são tolerantes a vários níveis de luz e resistentes caso você esqueça de molhá-las de vez em quando. Essas plantas trazem vida para o seu lar sem trazer estresse para sua rotina. Exemplos delas são a espada de São Jorge e a de Boia. Se você adora cozinhar, já pensou em ter temperos fresquinhos ali, bem na sua mão? Ter uma mini horta em casa é uma ótima maneira de trazer a natureza para dentro do seu lar. E você pode começar com aquelas mais fáceis de cuidar, como alecrim, manjericão, hortelã. Além de úteis, elas trazem um aroma maravilhoso. Se o espaço é limitado, vá para cima. Usar um jardim vertical na varanda é uma solução incrível para quem quer trazer verde para esses espaços. Samambaias, eras e plantas pendentes são ideais. Você pode usar suportes específicos ou até mesmo alguns reciclados, como pallets, como treliças e por aí vai. Lembre-se, iluminação é importante para a saúde das plantas. Caso o seu apartamento não receba muita luz natural, invista em lâmpadas de espectro completo para plantas ou opte por plantas que adequam a regiões de pouca iluminação, como o Antúrio, por exemplo. Bom, espero que você tenha curtido o nosso vídeo de hoje. Trazer natureza para o nosso lar faz maravilhas para o nosso bem-estar. Continue acompanhando as dicas aqui na nossa websérie Morar Bem. Se inscreva em nosso canal, curte esse episódio e até o próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON